Eu hoje acordei daquele jeito Amanda é a única mulher que eu quero do meu lado Por ela sempre, por ela eternamente, serei apaixonado Vou sair agora pra buscar a Amanda Ela é toda minha e eu todinho dela, aí fechou Vou perguntar a ela se ela quer casar comigo O anel já tá aqui, se ela disseram sim, aí fechou Vou sair agora pra buscar a Amanda Ela é toda minha e eu todinho dela, aí fechou Vou perguntar a ela se ela quer casar comigo O anel já tá aqui, se ela disseram sim, aí fechou Eu hoje acordei daquele jeito Apaixonado, mais choroso que um bezerro desmamado Eu hoje acordei bem decidido Vou buscar a Amanda Ninguém merece viver longe de quem ama Amanda é a única mulher que eu quero do meu lado Por ela sempre, por ela eternamente, serei apaixonado Vou sair agora pra buscar a Amanda Ela é toda minha e eu todinho dela, aí fechou Vou perguntar a ela se ela quer casar comigo O anel já tá aqui, se ela disseram sim, aí fechou Vou perguntar a ela se ela quer casar comigo O anel já tá aqui, se ela disseram sim, aí fechou Johnny Lopes, mais uma vez aqui no Certa em Festa Bom dia, meu irmão Bom dia, bom dia José Arimaté, meu amigo Oh, coisa boa Bom dia a você que tá do outro lado O nosso grande abraço a todos vocês que têm acompanhado esse programa Que é líder em audiência Opa! Obrigado pelo incentivo É o programa Certa em Festa Feliz, satisfeito, recebendo aqui mais uma vez o meu amigo Johnny Lopes Que vai passar o telefone de contato pra você Pra contratar o Johnny Lopes é o 34-997-94-3600 Aí tem o WhatsApp, tem tudo aí, hein Nas redes sociais também você encontra o Johnny Lopes Pra contratar o show, pra nós fazer aquela grande festa É só chamar que nós vai E ainda leva de brinde o trio federal Vai o trio federal ainda de brinde também E nós vamos de moda com ele Mais um modão, que aqui assim é muita moda e pouca conversa Johnny Lopes, cantando bonita aqui no Certa em Festa Música Música Música